O controle de tráfego aéreo ATC falou Voo 1308, reduza sua altitude e desça para 3 mil pés O comandante fala Entendido, estamos descendo para 3 mil pés No entanto, nem o comandante, nem o primeiro oficial percebem que ao descer para 3 mil pés estão provocando sua própria desgraça Porque o ATC tem a impressão errada de que o voo 138 está atualmente sobre o mar Mas, na realidade, o avião não está sobre o mar Ele está sobrevoando uma área montanhosa Seguindo as instruções do ATC, o capitão desce o avião para 3 mil pés Mas ele não sabe que o avião está indo em direção ao Monte São Pietro que tem uma altitude de 4 mil e 500 pés Além disso, há nuvens espessas no céu De modo que os pilotos não conseguem ver o perigo com seus próprios olhos Em segundos, o sistema de alerta de proximidade com o solo do avião começa a soar E antes que alguém possa reagir, o avião sofre um terrível acidente Esse foi um dos acidentes aéreos mais mortais e chocantes da história da aviação Que abalou o mundo inteiro Como esse acidente aconteceu? Quantas pessoas perderam suas vidas? E como um pequeno mal-entendido na aviação pôde levar a um desastre tão grande? Vamos aprender tudo isso hoje no nosso vídeo Vamos começar com a história de hoje logo Um novo dia começa no aeroporto de Brinic, em Ljubljana, Jugoslávia No aeroporto, muitos aviões estão prontos para decolar Incluindo esta aeronave McDonnell Douglas MD-81 Novinha em folha Esse avião está sendo preparado para um serviço de fretamento para a ilha francesa de Córcega Cujo destino será o aeroporto de Ajásio, Campo del Ouro Na verdade, esse voo 1308 da Inex Andria A avião promete é organizado por uma agência de viagens Eslovênia chamada Compass Será uma viagem de um dia em que todos os passageiros pousarão em Ajásio Para comemorar o feriado nacional da Jugoslávia Explorar a área e depois retornar à Ljubljana No mesmo avião à noite Mas, como dizem, quando algo ruim está prestes a acontecer Os sinais começam a aparecer desde o início A mesma coisa aconteceu com o voo 1308 Originalmente, uma aeronave DC-9 foi escolhida para essa viagem Mas, no último momento, a companhia aérea a substituiu por uma aeronave MD-81 Essa mudança ocorreu porque o DC-9 tem capacidade máxima de apenas 135 pessoas Mais de 170 pessoas estavam fazendo essa viagem A produção dessa aeronave começou no ano anterior, em 1980 É uma versão avançada do DC-9 com motores mais potentes Em um tamanho maior Inicialmente, apenas 130 pessoas estavam indo nessa viagem Mas depois que a aeronave foi trocada, a companhia aérea e a agência de viagens Incluíram seus funcionários e familiares também E agora o avião está tão cheio que os funcionários da companhia aérea Que foram adicionados posteriormente estão sentados na área de assentos dos comissários de bordo Além disso, o mecânico de voo a bordo recebeu um lugar na cabine de comando Sentado atrás do piloto, no jump seat A responsabilidade por esse voo está nas mãos do comandante Ivan Konovic De 55 anos, que tem 12 mil horas e 123 horas de experiência de voo No entanto, como o MD-81 era uma aeronave muito nova O comandante passou apenas 188 horas voando nele até o momento Na cabine de comando, além do comandante, há também Frank Terglave De 40 anos, atuando como primeiro oficial Ele tem 4 mil horas e 213 horas de experiência de voo Com 288 dessas horas voando no MD-81100 Mais horas do que o capitão Frank também trouxe seu filho de 6 anos nessa viagem Para que ele possa aproveitar tanto a visita a Ajácio Quanto a experiência de voar no novo avião Vale a pena observar que esta é a primeira viagem a Ajácio Para o comandante e o primeiro oficial O que significa que eles não têm experiência com essa rota E isso é algo que vai se mostrar muito problemático para eles hoje Mas, sem saber de todos esses problemas Um total de 180 pessoas, incluindo 173 passageiros E 7 membros da tripulação Embarcaram no avião com bastante antecedência para a viagem Depois que o embarque é concluído, o avião é empurrado pelo portão de embarque Em seguida, o avião segue pela pista de taxiamento até chegar à pista de decolagem Depois disso, o capitão solicita autorização para a decolagem E não precisa esperar muito O avião começa a rodar pela pista de decolagem E apenas alguns segundos Às 6 horas e 41 minutos Ele decola do aeroporto de Brinic Apenas alguns minutos após a decolagem O avião atinge a altitude de cruzeiro de 33 mil pés O avião tem uma atmosfera de festa Com todos os passageiros rindo, brincando e se divertindo muito A porta da cabine de comando também está aberta De modo que a tripulação de voo Fique entrando e saindo para falar com o comandante e o copiloto Eles não têm ideia de que, em apenas alguns minutos Estarão enfrentando uma crise enorme O avião está sobrevoando a Itália E durante esse tempo, o mecânico na cabine de comando Deixa seu assento e volta para a cabine de passageiros Isso permite que o primeiro oficial, filho de Terglave Entre na cabine de comando e se sente em seu lugar Conforme mencionado, esta é a primeira viagem A Jássio para o comandante e o copiloto Portanto, eles precisam ser extremamente cuidadosos durante a aproximação Além disso, a rota não é simples Portanto, não pode ser feita casualmente Para chegar ao aeroporto de Jássio Eles precisam primeiro chegar a um sinalizador de rádio Chamado Jássio VOR Localizado ao sul do aeroporto A partir desse ponto, eles precisam virar o avião para a esquerda E entrar em um padrão de espera Fazendo um caminho circular Durante o padrão de espera, eles precisam diminuir a altitude do avião Quando a altitude desejada é atingida Eles precisam sair do padrão de espera Entrar em contato novamente com o VOR de Jássio E seguir para o sudoeste em um ângulo de 247 graus Conhecido como Radial 247 Depois disso, para se alinharem com a pista 03 do aeroporto de Jássio Eles precisam girar o avião 320 graus para a esquerda A partir daí, eles podem aterrissar o avião diretamente na pista 03 Ou... Se forem instruídos a aterrissar na pista 21 Precisarão dar a volta no aeroporto E se aproximar da pista pela extremidade oposta Às 7 horas e 8 minutos Os pilotos recebem um boletim meteorológico de Ajássio Que indica que o céu está nublado E o vento está soprando a 10 nós Em um ângulo de 240 graus No entanto, essa é uma área montanhosa Por seu próprio sistema meteorológico O clima pode mudar completamente em um minuto E os pilotos estão cientes disso O avião já entrou na zona do centro de controle de Roma E foi liberado para descer a uma altitude de 27 mil pés Os pilotos imediatamente começam a diminuir a altitude do avião Para que ele desça a 27 mil pés Os pilotos também foram informados de que Após a passagem pelo Elber Podem descer a uma altitude de 19 mil pés Assim que chegam a esse ponto O piloto ativa o primeiro sinal de apertar o cinto de segurança E em seguida faz o avião descer a uma altitude de 19 mil pés Em seguida, o capitão pede ao primeiro oficial Que calcule os parâmetros de pouso Enquanto isso, um comissário de bordo Entra na cabine de comando E pede ao primeiro oficial que diminua a temperatura da cabine Ao mesmo tempo, o filho de Terglave Na cabine de comando Continua apontando para as montanhas Distraindo o pai Devido a todas essas distrações Os pilotos não conseguem se concentrar Adequadamente em sua aproximação E o avião continua avançando Às 7 horas e 40 minutos O ATC libera o voo 1308 Para descer até 11 mil pés Seguindo essa instrução Os pilotos imediatamente começam a descer o avião A uma altitude de 11 mil pés Às 7 horas e 47 minutos O piloto entra em contato com um controlador De aproximação de Ajácio pela primeira vez Fornecendo informações sobre sua posição e altitude Comandante diz Aqui é o voo 1308 Estamos bem perto do VOR de Ajácio E logo atingiremos uma altitude de 11 mil pés Em resposta, o controlador Os libera para prosseguir E informa que o voo 1308 Deve aterrissar na pista 21 É importante observar Que o aeroporto de Ajácio não tem radar Portanto, o controlador não consegue rastrear A posição do avião De forma independente E depende dos relatórios de posição Fornecido pelos pilotos Às 7 horas e 49 minutos e 31 segundos A tripulação entra em contato Com o controlador novamente Informando Neste momento Neste momento, o Ajácio VOR nível 110 Em padrão de espera Isso significa Que o voo 1308 Acabou de chegar Ao VOR de Ajácio Está a uma altitude de 11 mil pés E está entrando No padrão de espera No entanto, o controlador Comete um erro significativo Ao atender A mensagem da tripulação O controlador Acredita que por engano O voo 1308 Está indo diretamente Para o radial 247 do VOR de Ajácio sem entrar no padrão de espera, já que muitos voos usam essa aproximação para chegar a Ajácio. Esse é um erro crítico, pois dá início a uma cadeia de mal entendidos entre os pilotos e o controlador que se torna mais complicada a cada segundo que passa. Agora o controlador acredita que o voo 1308 está cruzando o VOR de Ajácio e indo para o mar. Por outro lado, o comandante está seguindo corretamente a aproximação, virando o avião para a esquerda e entrando no padrão de espera. Mas aqui o comandante também comete um erro significativo. De acordo com o manual de aproximação, o avião deveria estar voando a 150 nós no padrão de espera, mas nesse momento o avião está voando a cerca de 250 nós. Esse erro faz com que o raio de padrão de retenção seja muito maior do que o pretendido. O que aumenta ainda mais o risco. Enquanto isso, o controlador entra em contato com a tripulação e diz. Controlador falando. Voa 1308, desça para uma altitude de 3 mil pés. O controlador acredita que o avião está agora sobre o mar e deve estar a uma altitude de 3 mil pés. Infelizmente, o comandante e o primeiro oficial que estão viajando nessa rota pela primeira vez não têm ideia de qual deve ser a altitude nesse momento. Então, o comandante responde. Entendido, estamos descendo para 3 mil pés. No entanto, a altitude mínima durante o padrão de espera é de 8.600 pés. Essa altitude é definida para manter o avião longe do Monte San Pietro, que tem uma elevação de 4.500 pés. Sem saber do perigo, os pilotos começam a descer o avião a 3 mil pés, o que acabará sendo seu maior erro. Portanto, amigos, resumindo a tripulação de cabine do voo 1308, falhou completamente em entender duas coisas. A primeira coisa é que o controlador os liberou para vir na radial 247 do VOR de Ajácio, não para um padrão de espera. E a segunda coisa é que sua altitude no padrão de espera deveria ser pelo menos de 8.600 pés, mas no momento é de 3 mil pés. Quando o controlador liberou o voo 1308 para atingir uma altitude de 3 mil pés, o comandante respondeu dizendo. Entendido! Estamos deixando o 11 para 3 mil, radial 247 de 110. A confusão surgiu quando o comandante mencionou o radial 247, levando o controlador a acreditar que o voo 1308 estava prosseguindo com uma aproximação direta em vez de seguir o padrão de espera. 20 segundos depois, o comandante diz mais uma vez ao controlador. Estamos em espera em Ajácio, vamos ligar para você no radial 247. Aqui o comandante usa claramente a palavra espera, mas o controlador não entende que o voo 1308 estava em um padrão de espera. Em resposta, o controlador diz apenas uma palavra. Entendido! A razão pela qual isso acontece é um fenômeno psicológico conhecido como viés de confirmação. Nesse caso, o controlador já presumiu que o voo 1308 está pulando o padrão de espera e prosseguindo diretamente. Como resultado, apesar da declaração do comandante, o controlador não consegue entender que o voo 1308 ainda está no padrão de espera. Por outro lado, o comandante não tem ideia de que o controlador foi vítima de um mal entendido tão significativo. Dois minutos depois, o comandante fornece uma atualização ao controlador. Estamos entrando de um total de 6 mil. Em resposta, o controlador diz. Entendido! 1308, informe que está virando para dentro. Nessa conversa, o comandante está tentando dizer que o avião está virando à esquerda em direção ao Ajácio, VOR, no padrão de espera. Enquanto isso, o controlador acredita que o avião está fazendo uma curva à esquerda para se alinhar com o aeroporto de Ajácio sobre o mar. Portanto, o controlador libera o voo 1308 para continuar como está. Esse é o último ponto em que o acidente ainda pode ser evitado. Porque agora o avião está indo diretamente para o Monte San Pietro, do qual ninguém está ciente. O céu está coberto por nuvens espessas. Portanto, os pilotos também não conseguem ver o perigo. Exatamente 10 segundos depois, às 7 horas e 53 minutos e 8 segundos, o sistema de alerta de proximidade do solo do avião começa a disparar. Ao ouvir o alarme repetindo, os dois pilotos se assustam e entram em pânico. Em seu pânico, eles não conseguem entender o que está acontecendo com o avião nos 9 segundos seguintes. Finalmente, o comandante vislumbra a montanha e gritando diz a tripulação para aumentar a potência do avião. O primeiro oficial imediatamente coloca o avião em potência máxima, mas infelizmente, já é tarde demais. Apesar de seus esforços, a asa esquerda do avião colide com a parte superior da montanha. Com uma forte explosão, o avião se transforma em uma pilha de cinzas, em poucos segundos. Nenhuma das 180 pessoas a bordo sobreviveu. Todas elas morreram no local. Esse acidente aéreo foi um dos primeiros e mais mortais acidentes envolvendo a aeronave MD-80 na história. A investigação do incidente revela que o acidente foi causado por um mal-entendido por parte do controlador. O controlador tinha uma imagem diferente em mente, enquanto o avião estava, na verdade, voando em uma rota completamente diferente. Os investigadores concluíram que o mal-entendido foi causado pela linguagem imprecisa da tripulação de voo. Além disso, a falta de cobertura de radar em Ajácio foi um fator crucial por trás do acidente. Com isso em mente, o controlador de tráfego aéreo de Ajácio foi inocentado de todas as acusações. E o acidente, juntamente com suas lições importantes, foi enterrado nas páginas da história para sempre.